O pequeno príncipe começou a fazer uma perigosa viagem para localizar o seu amigo Carlos, que se encontra isolado num platô de montanha nos maravilhosos Andes. O vento frio e cruel começou a sobrar com força. Será que o pequeno príncipe conseguirá encontrar o seu amiguinho? Bom, se pôde voar na cauda de um cometa.